E aí galera, são cenouros, estou de salto do grupo aqui na escola, queda livre, mais um dia, a galera aqui saltando, vamos achar o maluco do André, ele veio pra Boituva E aí, tá namorando aí? Aproveitando pra namorar um pouquinho? É, tem que aproveitar a esposa, tem muito mais que na frente ainda Faz parte da aula de mel ainda Tá preparado pra adrenalina? Preparadaço 40 segundos, queda livre, 220 por hora Tamo junto né? Tamo junto Vai saltar com quem? Eu? Ai, ele falou o nome, é o que vem de Belém Nossa, boa sorte viu, se Deus quiser vai dar tudo certo Vem cá comigo, vamos treinar a saída aqui ó Vamos nessa? Vamos nessa Vamos nessa? Vamos lá Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Apoia a moleque, tá na cabeça Apeia a moleque, tá na cabeça Isso que é a cabeça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.